Olá, muito bom dia investidor, muito bom dia investidora, eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC PreMarket. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa sexta-feira, hoje dia 20 de agosto de 2021. O dia começa com uma agenda mais fraca, tanto aqui quanto no mundo, os investidores seguem de olho na questão fiscal aqui no Brasil. Hoje vence o prazo para o presidente Jair Bolsonaro se posicionar sobre a aprovação ou não do fundo eleitoral. O fundão que passou pelo Congresso é de quase 6 bilhões de reais. O presidente disse ontem que vai fazer a coisa certa, mas sem dar detalhes se vai vetar integralmente o fundão ou se vai vetar apenas uma parte de todo esse valor. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro também falou na sua live semanal sobre zerar o pisco-fins do diesel. A medida é um aceno aos caminhoneiros que em alguns momentos fazem também alguns movimentos de paralisação e também configuram uma base forte de apoio eleitoral para o ano que vem. Mas a medida de zerar o imposto traria um impacto de R$ 17 bilhões para os cofres públicos. O ministro Paulo Guedes também tem falado sobre a PEC dos precatórios. Ontem mesmo ele chegou a dizer que se a PEC não passasse com a possibilidade de parcelar as dívidas da União, ele mandaria um orçamento com R$ 90 bilhões para o pagamento dos precatórios e aí ia faltar dinheiro até para pagar salário dos servidores. No Congresso a fala de Guedes soou como uma pressão e alguns parlamentares reagiram falando que não sofreriam esse tipo de pressão do ministro Paulo Guedes. Hoje também a gente fica de olho no vencimento de opções e sempre que tem esse momento de vencimento de opções isso acaba mexendo com o mercado. A gente fica de olho. E mesmo com tantas questões o cenário doméstico parece ter dado uma aliviada, o que fez a Bolsa brasileira fechar em alta no pregão dessa quinta-feira. Mesmo com o preço do minério de ferro desabando na China e fazendo com que as empresas de siderurgia e mineração tivessem perdas consideráveis. E a volatilidade foi grande, em alguns momentos a Bolsa chegou a bater ali a casa dos 114 mil pontos, mas no fim da tarde o humor virou e o índice fechou em alta de 0,45%. Como a gente pode ver aqui nos números que eu estou trazendo no telão, o IBOV saltando aqui 0,45% aos 117 mil 165 pontos. As empresas que se destacaram positivamente no pregão foram a CVC subindo 7,9%. Ali um movimento depois de várias quedas consecutivas, um movimento de temor do setor de turismo por conta da variante delta, por conta de alguns lockdowns também sendo impostos ali pelo mundo. Um movimento mais de correção para cima, quase 8% a CVC. Depois tivemos LocalWeb e TOTUS num movimento também de empresas de tecnologia se destacando justamente por conta das empresas de siderurgia e mineração que caíram forte no pregão de ontem. Vemos aqui a CSN caindo 5,78%. A Vale, 5,7%. A Vale que fechou abaixo dos R$100,00 mais um pregão caindo ali para cerca de R$97,00. O que não acontecia fazia quatro meses a Vale fechando abaixo dos R$100,00. Aí a gente teve o Ziminas caindo 5,68% e a Bradespar caindo 5,32%. Essa foi a composição ali de tudo que aconteceu no pregão de ontem. Mesmo assim, com o humor um pouco dos bancos, com o humor um pouco da Petrobras, o índice subiu 0,45%. Vamos então agora falar com o Marco Saravalli trazendo o tom do mercado nessa sexta-feira. Muito bom dia, Marco Saravalli. Conta para a gente sua visão de hoje. Muito bom dia. Bom dia a todos. Acompanho aqui as bolsas internacionais. Mais um dia com tom de cautela, com viés de leve queda para essa sexta-feira com os mercados preocupados com alguns movimentos vindos da China, as preocupações em relação à variante delta e consequentemente em relação ao ritmo. Com isso, as bolsas têm uma sinalização de uma leve queda nesse momento e também as commodities perto da estabilidade, sem grandes oscilações. Talvez o destaque de hoje seja para o movimento positivo para as criptomoedas. Então, essa volatilidade deve permanecer. Lembrando que a gente tem a reunião em Jackson Hole, que deve acontecer muito em breve, nos Estados Unidos. E pode ter alguma sinalização em relação à política monetária lá do Banco Central americano, tá bom? De quando e qual vai ser a velocidade de redução dos estímulos econômicos por lá, tá? Mas as bolsas mundiais continuam muito ansiosas em relação ao impacto e ao ritmo de crescimento econômico agora nesse terceiro trimestre. E tem apresentado um pouco de volatilidade também. E por aqui a gente também continua com os ruídos políticos internos, o que tem trazido realmente fortes oscilações para a bolsa, mas principalmente para os DIs, os DIs mais longos, já precipitando um cenário de juros acima de dois dígitos em algum momento ao longo dos próximos anos, tá bom? Então, acho que essa leitura de cautela pode permanecer na sexta-feira e também ao longo dos próximos dias. É importante encontrar bons fundamentos, boas empresas, continuar um movimento com uma estratégia bem disciplinada. Isso deve trazer retornos ao longo do tempo, no longo prazo, mas no curto prazo parece ser sim que teremos mais dias voláteis, né? Como a gente tem visto nesses últimos dias, tá bom? Então, já já a gente volta para mostrar o nosso gráfico de dia. Até mais. Tchau. Vamos então às notícias internacionais, porque a China aprovou a lei de proteção de informações pessoais que estabelece pela primeira vez um conjunto abrangente de regras sobre a coleta de dados. As regras aumentam as regulamentações de Pequim, especialmente em relação aos dados, o que pode impactar a forma como as gigantes de tecnologia operam na China. A versão final da lei ainda não foi publicada, mas o projeto anterior incluía regras em torno de exigência de consentimento para a proteção de dados e também punição para empresas que não cumprissem essas regras. Esse movimento fez caírem as ações do Alibaba e da Centen lá pela China e também acabou contribuindo para a queda das bolsas asiáticas nessa sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas na Ásia, na China. Olha só a China aqui, ó. Xangai fechando em queda de 1,10%. O índice Nikkei caindo praticamente 1% também ali, 0,98%. E o índice Hong Kong, olha só, caindo 1,84%. Mais uma queda, mais um dia de queda na bolsa de Hong Kong, né? Todas essas pressões aí por regulamentações na China, inclusive fazendo com que as empresas caiam também, Hong Kong fique mais cauteloso. O Japão trazendo todas essas questões para os índices por lá, tá? E aí, seguindo nessa tendência, seguindo na visão ali para as bolsas internacionais, eu vou dar uma passada agora pela Europa, porque várias montadoras estão caindo no pregão de hoje com a falta de insumos para a fabricação de veículos. Olha só, Volkswagen, Toyota, Mercedes-Benz, Renault, BMW caíam nessa manhã em várias bolsas, né? Nas bolsas da França, nas bolsas da Alemanha, nas bolsas do Reino Unido, justamente todas essas empresas fazendo esse movimento de queda. Além disso, a gente tem também alguns indicadores, né? No Reino Unido, as vendas do varejo caíram 2,3% em julho na margem. A previsão era ter uma estabilidade e isso trouxe também cautela para a bolsa lá no Reino Unido. E na Alemanha, o PPI, que é a inflação ao produtor, subiu 1,9% em julho em relação ao julho do ano passado. Na alta anual foi de 10,4%, a maior alta desde janeiro de 1975. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas europeias nesse momento. DAX na Alemanha caindo 0,4%, CAC na França caindo 0,4%, FUTs no Reino Unido praticamente no 0 a 0, mas mesmo assim recuando 0,13% e o índice Eurostox caindo 0,1%. Nos Estados Unidos, os índices futuros também operando em baixa nesse momento. Dow Jones caindo 0,5%, S&P caindo 0,4% e a Nasdaq caindo 0,15%. Essas são as informações das bolsas, tanto na Europa quanto os índices futuros nos Estados Unidos, em mais um dia de cautela. E aí o Marcos Aravalho agora traz o gráfico do dia, olha só, ele traz aqui as projeções das vendas online do Walmart. Conta para a gente, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia a gente vê o desempenho das vendas online de e-commerce da gigante Walmart, o que pode também justificar o desempenho de algumas ações por aqui também no Brasil recentemente. Por exemplo, o Walmart nos Estados Unidos chegou a apresentar crescimento, ali a gente consegue ver no gráfico de quase 100%, crescimento de 97% lá no segundo trimestre do ano passado, nas suas vendas online, ali no pior momento da pandemia. E agora é lógico que a gente tem uma base mais forte e a gente também tem retomada das vendas presenciais e aí a companhia apresentando agora crescimento de apenas 6% na comparação com o ano passado. Então, o número ainda é de crescimento, mas o ritmo para algumas empresas é um ritmo de desaceleração, ou seja, é um ritmo de crescimento marginal menor. Então, isso pode trazer alguma leitura para algumas empresas de varejo, isso pode justificar também o desempenho de algumas ações aqui no Brasil, tá bom? Esse gráfico especificamente da companhia Walmart lá no mercado eletrônico nos Estados Unidos, tá bom? Tenham todos um ótimo final de semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Vamos então falar sobre os destaques corporativos. Olha só, a Renner sofreu um ataque hacker que tirou o sistema do ar por vários momentos ali ontem, né? Esse ataque resultou numa pane na operação do site, do aplicativo da empresa também, do seu braço financeiro e também de várias de suas marcas, também a Kamikado caiu, né? A rede informou que a maior parte das operações foi restabelecida. E os principais bancos de dados permanecem preservados. A varejista tornou-se o mais novo alvo dos ataques cibernéticos que já atingiram, a gente lembra recentemente, as bases de dados da Fleury e também da JBS. A BR Distribuidora quer se desfazer de até 25 ativos e levantar mais de R$ 1 bilhão com essas vendas. Essa informação foi dada por Wilson Ferreira Júnior, que é o presidente da Vibra Energia, que é a nova marca corporativa da BR Distribuidora. A empresa hoje tem cerca de 95 ativos próprios e vai vender praticamente 25 deles. A Redidor comprou 20% do hospital Aliança por R$ 350 milhões. A empresa já detinha 80% da instituição. Somando-se os valores pagos, a Redidor pagou mais de R$ 1 bilhão e 150 milhões pelo hospital. A Caixa Seguridade aprovou o início do processo seletivo para selecionar a seguradora que pode oferecer apólices de seguro habitacional nos canais de distribuição da Caixa. A empresa escolhida vai ser uma segunda opção para os mutuários, já que a lei determina que pelo menos duas seguradoras sejam apresentadas para escolha no ato da contratação. Essas foram as nossas notícias corporativas e eu quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso portal bmcnews.com.br. Agora 9h20, o Sandro Figueiredo falando que cestou por aqui, o Peter Santana falando que demorou, mas chegou. É isso aí, Peter, o importante é estar aqui com a gente. E no nosso canal do YouTube, não se esqueçam já de deixar o like, eu quero desejar um ótimo dia para o Elcio Santos, para o Orestes, para a Rosimeire, o MPK falando, é o Felipão da Massa, voltou aqui, voltou renovado. Pois é, né pessoal, às vezes quando a gente apresenta um jornal, ficar sem voz fica meio difícil de trabalhar, mas estava meio trabalhando lá de casa, escrevendo bastante coisa aqui para o pessoal, mas vocês podem até perceber, minha voz está um pouco estranha hoje, mas mesmo assim, estou de volta, né? Ontem que vocês não iam ouvir nada do que eu estava falando. Mas é isso aí, pessoal, o Alberto Wesley, Thiago Rafael, Valmira, Rosana, olha só, o Anderson Vieira, o Cleito Marche por aqui, o Sérgio Aguiar, olha a Elisa Muralha aqui, a Karen Kaksur falando bom fim de semana para todo mundo, David Guglielmo, Eduardo Fernandes, David Pirillo, olha só por aqui também, falando um bom dia para todo mundo, David Guglielmo. É isso aí, pessoal, ótimo dia para todos vocês, ótima sexta-feira e vamos juntos, né? Vamos juntos que hoje tem programação até a noite aqui no BMC News. Bom, vamos falar então com o Guga Almeida, quero trazê-lo novamente aqui, como todos os dias, Guga Almeida sempre batendo esse papo com a gente no BMC Premarket. Guga, hoje é comigo, hoje não tem Débora Oliveira por aqui, eu estava de olho, viu? Você conversando com a Débora, mas substituiu a altura e muito bem. Bom dia para você. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Espero que tu não tenha ficado com ciúmes dos elogios que eu dei para a Débora, mas foram sinceros os elogios para a Débora, Felipe, não fico com ciúmes, cada um tem seu talento e com certeza foi uma surpresa ontem ter recebido ela ao vivo, né? E, enfim, foi muito bom também o nosso Primarket de ontem. Ciume nada, a Débora merece todos os elogios, muito competente. Ô Guga, mas vamos falar então do mercado, né? A gente viu toda aquela volatilidade ontem, né? Chegando a bater 114 mil, depois no fim do pregão ali chegando a 117, fechando num patamar positivo, quando ninguém mais esperava que fosse fechar no patamar positivo, acabou fechando, né? E hoje a gente ainda tem vencimento de opção e tem alguns outros movimentos ali, a Bolsa com bastante movimento, né, Guga? O que você está vendo aí de todas essas movimentações no nosso mercado? Legal. Felipe, o que vem acontecendo, a gente vem aumentando a volatilidade intradiária. É um pouquinho diferente quando a gente pensa em volatilidade intradiária de volatilidade diária, né, a volatilidade intradiária, ela mostra uma mudança muito mais forte, muito mais intensa por parte dos participantes. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Então, é bem importante que a gente diferencie, principalmente quando a gente escuta de outros analistas, de outros participantes do mercado, essas informações do aumento ou não da volatilidade. O mercado, quando nós olhamos mais afastado, Ibovespa, eu vou entrar aqui no índice futuro para traçar o cenário do dia de hoje, mas quando nós entramos aqui no Ibovespa e olhamos para o diário, para a nossa cotação diária, a percepção aqui é de que o mercado entrou em tendência. Nós já estamos aqui há um bom tempo em correção. Então, para ser mais exato, nós estamos aqui há 52 pregóis, 73 dias corridos em correção no Ibovespa. Então, o mercado está numa tendência de queda, está numa tendência de ajuste. A questão é que nesse patamar de preço, nesse movimento intradiário, ele aumentou, mas a gente percebe que está em tendência. É bom esse aumento da volatilidade intradiária? Sim. É sinal de quê? É sinal de que o mercado, de certa forma, ele está procurando um ponto para voltar a comprar. Ele não está, assim, mega pessimista. Ainda existe um otimismo, existe essa percepção de janela de oportunidade. O que acontece? A gente tem que ganhar uma amplitude maior do movimento. O movimento, até então, ele não é um movimento, vamos lá, que desfaz essa percepção de baixa. Por que eu digo isso? E quando nós medimos a movimentação que nós tivemos ali entre o dia 17 de agosto, às 3 horas da tarde, até o dia 18 de agosto, às 3 horas da tarde, e nós projetamos o movimento que nós tivemos de ontem, nós percebemos o quê? Olha o tamanho da amplitude do movimento, exatamente a mesma. E o que acontece hoje, na parte da manhã, vão as correções. Então, o que isso mostra? O mercado ainda não perdeu, não quebrou essa inércia de queda. Porque os movimentos de alta, eles são um ajuste. Aumenta a volatilidade, mas os movimentos de alta ainda são um ajuste. Onde poderia quebrar essa inércia? E a gente vê uma outra situação. Bom, se o mercado conseguir voltar lá para 120.350, 380, ou até mesmo 122.790. Ou seja, eu começo a enxergar movimentos de alta mais intensos. Precisa o quê? Aparecer um motivo positivo para que esses movimentos, de fato, aconteçam. Num cenário negativo, pelo nível de preço, pelo patamar que nós estamos trabalhando, eu acredito que nós teremos muito suporte, muita resistência contra a queda. Ou seja, uma região de suporte. Então, eu acredito que os movimentos tendem a se desacelerar se, por acaso, nós tivermos uma sexta-feira negativa. Quando a gente olha o contexto, hoje, como é dia de vencimento de opções, os ativos mais líquidos do Ibovespa, eles tendem a ficar mais travados. Tendem a ficar mais seguros, mais concentrados, mais travados mesmo, em questão de volatilidade de movimentação. Então, hoje é um dia que tende a ter essa manhã mais morna, até lá por volta das duas horas da tarde. E aí, provavelmente, a nossa parte da tarde tem uma chance de ser mais direcional. Então, o meu olhar para cima, minhas expectativas é que se o mercado superar 118.630, a gente vai ter um movimento para ir buscar 120.320. Seria maravilhoso, seria, poxa, ótimo, seria um cenário de sexta-feira, assim, para sair feliz mesmo para o final de semana. E o meu cenário negativo é o mercado ficar morno, não tem como nós sabermos quem serão os participantes do dia de hoje, nem as notícias que vão sair no dia de hoje, todas elas, e o tom do mercado como um todo. Mas o meu cenário negativo seria voltar a trabalhar ali em torno de entre 116.500 e 116.000 pontos. Entendi, é, vamos ficar de olho então, né, Guga, para saber se vamos para lá ou se vamos para cá. Mas outra coisa que eu queria repercutir contigo, Guga, é justamente a questão do minério de ferro, né, e o impacto que tem trazido aí para a Vale, o impacto que tem trazido para as empresas de mineração e de erurgia. A gente vê só nessa semana uma queda aí de mais de 8% no minério de ferro sendo negociado lá na Ásia, na Vale a gente vê uma queda de quase 10% nas ações da empresa, queria saber sua opinião sobre esse movimento aí, a sua visão para todas essas quedas aí, o que pode estar acontecendo, é a questão da regulação na China, é a pressão por lá, vai fazer mais preço? Como que você está vendo toda essa questão aí? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela então. Vamos lá. Começar pelo minério de ferro, tá? Mostrar para vocês aqui a minha análise em cima do minério de ferro, interessante para que a gente possa entender toda essa movimentação. Essa linha aqui é esse comportamento, essa movimentação do minério de ferro como um todo. Nós tivemos toda aquela euforia, aquele movimento de euforia entre março e maio, o mês de março principalmente, onde o minério de ferro vai a 220 dólares. E aí, Felipe, nota que a gente tem aqui um primeiro questionamento do mercado, e ele tenta continuar a movimentação, mas encontrando um teto. E a gente teve muita intervenção de fato do governo chinês. Minha narrativa e o meu pensamento, que a gente tem todo o ciclo de baixa, o nível que eu imaginava que nós poderíamos voltar era exatamente 150, podendo ir se intensificar a 130. A minha narrativa e o meu entendimento é o seguinte, toda vez que a gente tem intervenção, é um movimento artificial no mercado. O meu olhar é o seguinte, cara, qual a mensagem que eu tiro do minério de ferro e da intervenção chinesa? Que existe sim uma demanda contratada para essa retomada da atividade, uma retomada da economia, essas últimas duas semanas se deu uma intensificação maior para a questão da variante delta, se for parar para pensar, nenhuma variante até então se deu tanta atenção e tanta importância como se deu agora para a variante delta, e foi de fato em um momento onde o tema retomada da economia e inflação se tornou algo que estava incomodando demais os participantes do mercado. Então, você tem um movimento, querendo ou não, das commodities de realização, o que gera um movimento desinflacionário, se nós formos parar para pensar, certo? Porque, poxa, se você cai 25% da cotação do minério de ferro, isso gera um alívio. Se você cai 10% na cotação do petróleo, isso gera um alívio e gera também um questionamento por parte dos participantes que estavam ali naquela euforia da tendência. Então, tira um pouco do ânimo e do excesso de otimismo de curto prazo, que querendo ou não, é perigoso nesse momento da retomada da economia. Gera situações não positivas. Bom, o que eu enxergo aqui? O que nós precisamos para falar assim, poxa, vai inverter de novo. Nós precisamos de uma primeira reação do minério de ferro. Reação essa pode acontecer até a região ali de 183, 50, por aí. Que é, na verdade, uma medição que eu faço desse último movimento que nós tivemos de alta. Então, quando eu pego esse último movimento que nós tivemos de alta e faço aqui a minha projeção, perdão, deixa eu corrigir aqui. Quando eu faço a minha projeção, venho aqui para 176. Estava atualizado antes das últimas quedas. Para 176. Então, o que eu estou esperando é que, poxa, a gente faça esse primeiro movimento de resposta contra essa correção e aí depois mostre que o mercado não está conseguindo mais seguir a tendência. Pode acontecer nessa região de 150, pode acontecer nessa região de 130. Então, essa é a minha percepção, é isso que eu estou monitorando. Enxergo que intervenção é um movimento artificial. Intervenção do governo chinês é um movimento de mercado artificial. Então, temos que ver como é que vai ser a sequência daqui para frente. O impacto que isso gera em Vale, espero que não esteja atrapalhando todo o cronograma, que a gente não esteja tomando muito tempo aí. Peço desculpas para todo mundo. Mas, quando a gente olha o movimento de Vale, existem dois níveis que eu estou esperando que Vale possa começar a reagir. Um deles é aqui na região de 97, 97, 20. Era o número que eu estava esperando que a correção de Vale pudesse acontecer. Quando eu olho para o gráfico como um todo, a gente está muito próximo de chegar nesse patamar. E o segundo nível seria lá na região de 91,50. O que acontece? A gente está em um movimento de baixa. Assim como eu mostrei até mesmo na Masterclass que eu dei há três semanas atrás. O que eu preciso é que termine esse ciclo de baixa. Após terminar esse ciclo de baixa, a gente tem a primeira reação e o mercado tentar continuar a tendência. Porque, querendo ou não, conforme vai passando o tempo, Felipe, as narrativas não positivas começam a permanecer na cabeça dos investidores. E aí, a gente de fato consegue perceber e sentir as janelas de oportunidade. As janelas de oportunidade não acontecem no fundo, quando o mercado está caindo. As janelas de oportunidade acontecem depois que o mercado, de fato, mostrou uma primeira reação positiva e tenta continuar a tendência de baixa, intensificando as narrativas negativas, mas não conseguindo fazer mais preços. Então, o investidor tem que conseguir monitorar a intensificação, o aumento das narrativas versus a mudança de patamar, a mudança de preço que o mercado faz como um todo. Maravilha, então, Guga. Fica tranquilo, viu? A gente tem tempo de sobra aqui. A Paula sempre rouba uns tempos meus e eu vou equilibrando essa conta aqui já sem problema nenhum. Só três minutinhos hoje. Não tem problema, não. Mas é isso, então, Guga. Vamos que vamos. Mais uma sexta-feira aí. A gente se vê na próxima segunda. Bom fim de semana para você. Ótimos negócios para hoje. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana, bons negócios, cautela. Hoje é dia de vencimento de opções. E segunda-feira nos vemos aqui no PreMarket e no programa Geometria. Um grande abraço. Valeu, Guga. Abração para você. Abração para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Todo mundo que vai continuar nos acompanhando com a Paula Moraes. Olha aqui o Hamilton, o Hélder, o David Perillo, o MPK, falando que vai ser agitada essa sessão de hoje. Marcos Mendonça por aqui, o Sandro CTBA, o Paulo Moreira, o Oswaldo Gomes Filho, Eduardo Fernandes. Todo mundo por aqui. Não se esqueçam de deixar o like aqui, 47 likes. Queremos muito mais para essa programação de hoje. E eu vou ficando por aqui depois desse retorno. E eu quero chamar a Paula Moraes, que já está preparada para comandar com muito brilhantismo esse BMC News mais uma vez aqui nessa sexta-feira. Paula, bom dia para você. Toca o barco e eu vou ficando por aqui, hein? Bom dia, Felipe. Só cinco minutos hoje. Ah, mas tudo bem, você já folgou ontem, agora você que está aí em dívida comigo, é o contrário agora. Hoje eu vou estourar bastante mais tarde, mas tudo bem. Obrigada, Felipe. Valeu falar, até mais. Até mais, até daqui a pouco. Felipe volta depois, a partir do meio de 30 aí no BMC Market.